E nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o Slingota, tá? Exatamente todas as informações importantes sobre esse produto você vai encontrar aqui nesse vídeo. É um vídeo bem completo mesmo, então preste muita atenção aqui até o final. Antes de tudo, eu já quero trazer aqui dois alertas muito importantes para a sua saúde. O primeiro alerta é o seguinte, o Slingota original, ele só é vendido no próprio site oficial, tá pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque devido ao sucesso desse produto, acabaram surgindo vários sites piratas vendendo produto falsificado por aí, devido ao sucesso do produto. Então para ajudar vocês, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial do Slingota para você comprar o produto original e com segurança. E o segundo alerta muito importante que eu quero dar para vocês é que tem vários depoimentos falsos na internet, tá? Muita gente falando que é um produto milagroso, que emagrece da noite para o dia. Vocês vão ver que não é bem assim que funciona, tá? Então preste muita atenção. E então o que é o Slingota, né? E por que ele tem feito tanto sucesso ultimamente? Pessoal, esse aqui é um suplemento, tá? Que foi desenvolvido por vários especialistas lá nos Estados Unidos, né? E depois de passarem por vários testes, eles conseguiram desenvolver uma fórmula 100% natural que elimina gordura sem nenhum tipo de efeito colateral. Ele elimina também a retenção de líquido, também funciona como inibidor de apetite, né? Controla a ansiedade por comida, traz saciedade, melhora também a sua saúde no geral, além de emagrecer, né? E ele também é um produto aprovado pela Anvisa. E antes de ser aprovado pela Anvisa, já foram feitos vários testes com pessoas reais mesmo que relataram perda de até 2kg por semana, tá? Mas cuidado, como eu falei pra vocês, de pessoas que falam de resultados milagrosos, que emagreceu 10kg em um mês, mais de 10kg em um mês, porque não é verdade. Apesar do Slingota funcionar assim, ele não é um produto milagroso, tá? Vocês precisam seguir um tratamento. E o tratamento indicado é que você siga pelo menos 3 meses de uso do Slingota, tá? Porque na maioria dos casos que as pessoas relatam perda de até mais de 10kg, elas seguiram pelo menos 3 meses de uso do produto. E com um frasco você tem um tratamento pra um mês. Dessa forma, você compra no kit de 3 frascos, você tem um tratamento aí pra 3 meses, tá? Que é muito mais indicado, pelo menos 3 meses. Mas é claro que 5 meses você teria o resultado aí máximo que o produto pode te trazer, né? E sem falar que também você consegue um desconto muito maior comprando dessa forma. E outra coisa muito importante, pessoal. O site oficial te dá aqui 30 dias de garantia, né? Se você comprar pelo site oficial, você tem esse prazo pra você pedir o seu dinheiro de volta caso você não esteja satisfeito com o produto, tá? Dentro dos 30 dias você pode pedir o seu dinheiro de volta. E aqui no site oficial tem depoimentos reais de pessoas que utilizaram o Slingota, né? E qual é a forma correta de tomar o Slingota? Você deve utilizar duas vezes ao dia. Você vai utilizar 20 gotas por dia, tá? 10 gotas de manhã e 10 gotas durante a tarde ou final da tarde. E lembrando que os resultados podem variar de pessoa pra pessoa, tá? E como eu falei pra vocês, ele é um produto 100% natural, então não traz nenhum tipo de efeito colateral, tá? O prazo de entrega é de 7 a 20 dias úteis, conforme aí a sua região. Então aqui agora eu vou falar os pontos positivos e negativos do Slingota pra vocês. Os pontos positivos é que ele é um produto sim natural, que não traz efeitos colaterais, que já foi realizado vários testes com seus componentes, ele é aprovado pela Anvisa, né? É um produto que já comprovou aí sua eficácia durante o tratamento. Mas os pontos negativos é que o Slingota não é um produto milagroso, tá? Vocês precisam seguir o tratamento da forma correta, pelo menos aí 3 meses de uso pra ter resultados mais significativos, né? E também que ele varia pra pessoa pra pessoa, porque cada pessoa tem um tipo de metabolismo, né? Então não é garantido que todo mundo vai emagrecer 10, 20 quilos. Isso acontece com algumas pessoas, mas cada um tem seu tipo de organismo. Mas é garantido sim que você vai emagrecer se você seguir o tratamento, mas a quantidade de quilos que você vai perder, de resultado, aí varia muito de pessoa pra pessoa, tá? E outra coisa também, que é um ponto negativo. Existem muitas falsificações do Slingota por aí. Então pra te livrar desse perigo, eu vou te deixar aqui na descrição do vídeo o site oficial do Slingota, original mesmo, tá? O site do fabricante, pra você comprar aí com total segurança. Eu espero ter ajudado vocês aqui nesse vídeo e até mais!